Olha a bundinha do Biel Eita, já tomou o olho em capa Eita, Gabriel E aí, minha tropa, agora eu vou gravar um videozão aqui fingindo ser minha irmã E aí? Ela tem um canal, se inscreve no canal dela É isso, rapaziada, tamo junto é nóis, valeu Deixa muito like, eu vou trazer mais vídeos pra vocês aí naquele jeitão Tamo junto é nóis Segue na buia, que eu faço live direto pra vocês lá, tá? Não perde a live não, que eu gravo vídeo lá ao vivo também, meu parceiro Um beijo, é nóis Biel? Tô aqui Tu me tem no jogo? Passa teu coisa aí Eu quero ver se tu é bom mesmo, quer vir X1? Já coloca 2v2 aí Não, eu quero X1, filho, quero X1 com o Biel Não, mas aí você bate soco e vai X1 com ele, eu vou com o tritado Se você quiser assistir, pode até assistir Não, mas aí o Biel vai acabar rapidão, você vai amassar ele, ele é ruim É, verdade Ó, já criei a sala, já criei a sala aqui E aí compartilha a tela, então Agora compartilha a tela, quero ver, ó, vou te amassar, tá preparado? Estou despreparado Tá despreparado? Então se preparem Ela passou o regedite É, regedite eu não sei, então não tenho regedite não Tá com medo de perder pra mulher? Ficou muito brilho Tá com medo de perder pra mulher? Vem Eita, Bielzinho Tá aqui em cima? Tá aqui em cima? Tá aqui em cima? Então me aguarde aí Estou aguardando Eu quero ver arrastar o mouse, hein Eita, Bielzinho Eu tô te vendo, hein Tá vindo, ó Tá vindo, ó É igual no dia, Biel Eita, eita Vai, Biel, vai É, mas tu é emulador Tu tem que dar capa, pô, eu sou mobile Se vir de encosta tá ferrado, hein Tô te vendo Tô rilando Tô rilando, tu tá rilando Tá rilando, tá rilando? Ah, tu sabe Nenhuma coisa, já rilei Já rilou? Então tá bom Vem, vem, vem Agora eu vou pegar Bora, tu vai pegar Quero ver, então Pô, vou pegar muito Mano, bora Desse treino aqui das nove, viado É só jogar uma Vai, bora Ai O que que você disse mesmo? Tá morto Ah, não me fala que a testa tá logada, não Biel tá apanhando pra mim Não, ele tá apanhando pra mulher Farpou, farpou Estou farpando, né Não, ele tomou Apagar o Free Fire Acabou de apanhar no 4v4 Agora tá apanhando x1 É bom que você apanha e cai bastante Aí quando você levantar Você levanta bem mais forte A gente já pode Se instalar o Free Fire Depois daquele capa Fiquei bastante Cadê? Cadê o que? Igual a luz grande Pô, né Tomou já uma Vamos rotacionar a nossa cal Pra cal do João Ah, CR7 CR7 o que? CR7 Ué, se você não tem CR7 Muito capa, pô Muito capa Muito capa? Só deu na Coitado do meu colete Coitado do meu colete Gabriel Gabriel Tu tá tomando uma coça de mim Que sou a pior pessoa Eu sou considerada uma boot E você que tá tomando uma coça de uma boot Oxi Depende Eu não acho isso não Ué, ué Na cara Na cara não Você tirou um 5 No máximo 5 de meia É mesmo Eita, Biel Não vale se trancar não, hein, Biel Parece que tá subindo muito Tinha um doido, tá? Ah, coraçãozinho pra você Ó, tu pode escolher o que tem várias Ah, pra tu escolher Ô, menino Fica quietinho aí Ui, 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 ui É, puxei 12, ui, 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 ai, caraca, depois dessa partida t'uma ter que tomar um Dorflex pra melhorar tua cara de cabeça Ué, mas, pô, tá perdendo pra Isabela, cara Isabela O que foi a Itália? Tinha tentado se derrubar. Cadê tu, Biel? Olha a coisa que fechar a primeira série. Ó, é frente, tá? Vamos lá com esse trem, chato. Eita, veio de doze também? Muita coisa. Vai, Biel, vem de novo, viado. E perde logo o quê? Não vai dar na minha cara, não, girl. E eu quero ver o potencial do Gabriel. Vai cair pix. Coloca o pássaro aí. Vem, Gabriel. Vem, Gabriel. Então, vamos já. Nossa. Nossa, só porque ganhou mais uma. Ó, você ganhou uma mais. Ah, ganhei três. Ah, ganhei três. Agora eu vou ganhar três. M10 é a sua especialidade. Ah, M10 é a sua especialidade? Caralho, o cara meteu essa. O cara perdeu o 4v4. Eita, Biel, calma aí. Olha a bundinha do Biel. Eita, já tomou ali um capa. Eita, Gabriel. Tô muito lagado. Tu não vem falar que tá lagado, não. Tu tá apanhando, Biel? Alemão, cadê alemão? Arrasta pra cima agora, cara. Bora, arrasta pra cima. Caraca, cara. Tô dando na cara, mas não tá apontando. Ó, tu não tá dando na cara, não. Tu tá dando no peito. Ele não pode ver, moleque. Ele fica desesperado. Ativa o pó do gato. Você? Bora. Tô fazendo agachamento aqui, ó. Esperando você. Cadê agora? Ó. Ó. Tá vendo? Vou fazer um agachamento aqui, ó. Esperando você. Começa. Vem, Gabriel. Muita sorte que você tá tendo. Não, agora eu vou ruxar. Tô no rosto, cara. Vem, ruxa. Vai ruxar? Então tá bom. Esse Santos tá no nosso squad? Tá. Tá vindo pela esquerda. Vai, Gabriel. Nós vai cair, pois, hein, gato. Que que não? Ah, certo. Vai ter muita gente. Vai, vou te dar tempo pra você arrelar. Ô, gosta? Mas não vai dar pra dar energia, não. Mas não vai dar pra dar energia, não. Ô, gosta? Tá. Se a coxinha é foda. Ai. Ai, minha cabeça doeu. Ai. Ai, minha cabeça. Não, não deixa, não deixa. Não vou te deixar, não, Gabriel. Parece que nós perdemos o 4x4, nós ficou ruim, ó. Não tô dando um capa no lobby. Quem não tá dando capa é o Gabriel. Tô indo pela direita, hein. Vem comigo. Vem com a mãe. Eu tô no lúdio, eu gosto de... Eita. Eu queria pegar as caixas. Eu queria pegar as caixas. Não, agora foi. Não, agora foi. Foi na cara. Claro, a vida... Nossa. Ei, tá vendo pela direita? Ai. Parei. Oi. Parei. Parei, parei. Parei. Eu acho melhor tu desinstalar o Free Fire. Na moral. Não, não. Mais uma, não. Mais uma, não. Mais uma, não. Essa não valeu. E aí, Biel? Tomou uma coça, cara? Não, não, não. Você tá marcando aqui, já. Nada disso. Tomar uma coça é a palavra muito forte, cara. Eu acho que, tipo, eu acho que eu só não ganhei. Eu deixei de ganhar. E aí, Biel? Quer dizer que eu perdi? Deixei de ganhar. Um beijo. E é isso. Quer mais vídeo desse, rapaziada? Comenta aí. Tamo junto.